Aloha! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou Vivi Armani e se você clicou nesse vídeo, pode ser que eu tenha algo para te entregar. A espiritualidade irá falar com você através do meu tarô, através dos meus oráculos. Então, se você tiver alguém, você já pode pensar em alguém e trazer a energia dessa pessoa aqui para a nossa mesa, porque a minha leitura de hoje, ela será única e com foco romântico. Então, vá dizendo o nome da pessoa, mentalize, visualize a pessoa, feche os olhos, visualize a pessoa sorrindo para você. Puxe a energia da pessoa e jogue aqui na minha mesa. Vem vibrar comigo agora, a nossa vibração havaiana. E é o momento que nós usamos para enviarmos para o universo os nossos pedidos, na certeza de que o universo irá nos ouvir e nos atender. Então, nesse instante, eu vou fazer a vibração antes de começar a leitura. E eu quero que você pense naquilo que você quer ver aí, manifestado em sua vida. E vem vibrar comigo. O universo misterioso e perfeito, ponopono que tudo pode me revelar, somos gratos por tudo aquilo que possuímos, aloha! Atraímos suas bênçãos infinitas para a nossa saúde, o verdadeiro amor e a prosperidade financeira. Somos gratos pelo que possuímos e também por aquilo que vamos alcançar. Assim é. Eu vibro no amor, eu sou o próprio amor. E o amor próprio que emana de mim, em ondas de harmonia, destrói completamente o caos. O meu passado não me define, sou como uma borboleta em constante mudança. E eu envio agora os meus pedidos ao universo e afirmo que estarei ouvida. Eu acredito, eu peço e eu recebo. Sempre estou no lugar certo e na hora exata. Mahal. Vamos lá, vamos começar. Espiritualidade. Abre os ouvidos dessa pessoa que está nos assistindo agora, que clicou nesse vídeo. Abre os ouvidos, abre o coração para que ela receba essa leitura, aquilo que for para ela. Que ela escute, que ela receba. E feche os ouvidos para aquilo que não for. Vamos lá? Vem comigo. Tchau. Tchau. Vamos lá. O dois e o nove de paus na mesa, mostrando que você é uma pessoa evoluída. Não é que você é melhor que ninguém, não. Mas eu vejo aqui um alto grau de evolução, evolução espiritual, entendimento. E é por isso que você aceita tantas coisas que não deveria aceitar na tua vida. Você aceita porque você entende. Você consegue entender as pessoas. Você sabe que a vida é uma escola e que você está aqui para aprender. Ui, gente, piscou até a luz aqui. Uma piscadinha na luz. Tem um temporal aqui acontecendo. Vamos lá. Vamos retomar aqui. Eu vejo você sofrendo por problemas alheios, tá? Eu vejo que você tem um sonho. Tem um sonho, mas você não vê meios de realização desse sonho. Você acha que nunca serão realizados os seus sonhos. Olha o mundo. Vamos ver aqui. Eu vejo que você está na iminência de desistir de algo. Tem algo que você gosta muito, algo que você quer muito, mas você parece que quer deixar para trás. Tem que acontecer um perdão. A espiritualidade diz que tem que acontecer um perdão. E pode ser até um auto-perdão. Pode ser que você tenha que se perdoar por algo. Algo que você fez ou algo que você deixou de fazer. Pode ser que dentro da tua família, ou até mesmo aí, no teu círculo social, você tenha deixado de fazer algo por você, para beneficiar alguém. Isso já ficou no passado, diz a espiritualidade. Mas você não consegue se perdoar. Você sempre fica pensando que poderia ser diferente. Eu vejo que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, já abriram mão de coisas importantes, em prol de familiares, de pessoas queridas. E a tua vida continua parada, por causa disso, por causa desse impasse. Principalmente, a tua vida afetiva. Eu vejo aqui que a tua vida afetiva está andando bem devagar. Tem um perdão que tem que acontecer. Você tem que se perdoar e tem que perdoar alguém. Por algo que aconteceu na tua vida. Quando esse perdão acontecer, você vai ver que vai alavancar aí uma nova situação. É fundamental que você deixe o passado. O passado ir, tá? A vida continua. Está na hora de você liberar um perdão. É isso que a espiritualidade está dizendo aqui. Em relação à tua vida financeira, à tua vida material, você vai ter que tomar aí algumas decisões que vão parecer difíceis. Mas não será, não. Tem uma prosperidade financeira, a entrada de um dinheiro. Não é muito, mas vai te ajudar bastante. E eu vejo aqui também que tem uma pessoa que irá te enviar uma mensagem. Você até já desistiu de esperar essa mensagem. Mas uma mensagem inesperada. Essa você não espera. Olha, você vai receber uma notícia. Uma proposta. Uma notícia. Eu vejo também que um homem, um homem mais velho, um homem com mais idade, meia idade, ele quer chegar até você. Ele quer falar com você. Tem um homem se aproximando aqui com boas intenções. Se você tem um amor afastado, um amor que se foi, eu vejo aqui uma iniciativa e uma retomada. Dez de copos está na mesa. E o cavaleiro de copos também. Então, tem uma retomada, tem uma iniciativa. Se você pensou nessa pessoa, colocou essa pessoa aqui na nossa mesa, eu vejo que essa pessoa pensa sim em tomar uma iniciativa. Vamos colocar mais uma cartada aqui em cima? Vamos lá. Olha, o as de copos é a iniciativa. Uma iniciativa de amor, tá? Essa pessoa vai dar o primeiro passo. É o as. Eu vejo aqui. Alguém dando o primeiro passo. Olha, o dois de paus, o as de copos. Alguém que estava parado, olhando, observando a situação, né? Aquela situação de marasmo, vendo ao teu encontro, tomando uma iniciativa. A gente vê algo novo surgindo, uma oportunidade de amor aqui na mesa. Essa pessoa vem, ela vai sondar como você vai agir antes de falar qualquer coisa pra você. E ela vem trazendo um sinal. Ela vem pra te dizer algo. Vem para indicar que você pode se aproximar. Por algum motivo essa pessoa te cortou, ou pediu um tempo, ou se afastou mesmo. E você ficou sem acesso, olha. Essa pessoa vem se aproximando e dizendo que chegou o momento de vocês conversarem. E algumas pessoas aí que estão me assistindo, por algum motivo se sentem inseguras. Quanto ao se aproximarem dessa pessoa amada aqui, olha. Eu vejo, sinto insegurança na mesa. Eu vejo laços, laços de união, laços de amor, laços no coração, ideias de amor que vão amadurecer. Provavelmente vocês se distanciaram no momento que os dois não estavam preparados. Vocês não foram maduros suficientes pra enfrentarem aí, de repente, alguma situação que surgiu. E aqui mostra um amadurecimento. Essa pessoa vem te trazendo uma novidade de amadurecimento. Olha aqui a tristeza. Essa pessoa tem estado muito triste. Ela sabe que te arrancou lágrimas, tá? Três de espada. Essa pessoa sabe que te fez mal em algum momento e que você chorou. E ela vem pra te mostrar que é possível. É possível consultar as coisas. A energia dessa pessoa, eu tô sentindo que tem uma energia muito densa aqui na mesa. Muito densa, tá? Uma energia pesada. Essa pessoa pode ser que esteja com alguma carga espiritual muito negativa em cima, tá? Estou sentindo, sim, uma energia pesada. Quer se aproximar e não consegue. Tem um impedimento aqui. Essa pessoa te admira. Te acha... A companhia ideal, tá? Caiu uma imperatriz aqui. Mas ela não consegue. Ela não está conseguindo se aproximar de você. Ela gostaria de te dar o mundo. Te mostrar o mundo. Te mostrar que muitas coisas são possíveis. Porque essa pessoa, ela entende as suas limitações. Só que ela não consegue se aproximar de você. E olha, tem alguém que está tentando te atrapalhar. Mas fica tranquilo. Porque tem um livramento aqui na mesa. E essa pessoa, ela pode até tentar te tirar o sono. Pode até conseguir. Mas o objetivo final, ela não vai conseguir, tá? Eu vejo que tem alguém te rodeando aqui, te perseguindo. Mas essa pessoa não vai conseguir ter êxito. Lembrando, pessoal, que essa é uma leitura coletiva. Então, você tem que pegar, abraçar aquilo que é pra você. E lançar pras galáxias aquilo que não for. Combinado? Eu vejo aqui um amor muito forte. E o fim de um sofrimento. Amor e sofrimento. Sentimentos verdadeiros que alguém sente por você. Tem uma troca de energia muito positiva entre vocês, hein? Mesmo distantes. A turma que está distante sente essa energia. Parece que às vezes você sabe até o horário que essa pessoa foi dormir. Você sabe até o horário que essa pessoa está almoçando. Você sabe até o horário que essa pessoa está fazendo alguma coisa. Isso é um elo, um elo telepático, tá? É uma troca de energia forte aí que existe entre vocês. Aqui, eu vejo, vejo você se interessando, até querendo viver um novo amor, tá? E olha só, eu vejo aqui surgindo uma nova pessoa, um novo amor. Tem alguém que vai te interessar. Alguém novo que está chegando com... Uma pessoa que sofreu também, uma pessoa sofrida, mas que tem um bom senso de humor. E essa pessoa, ela se aproxima de você, olha, pra conversar. Pra conhecer você. É alguém que você não conhece intimamente, tá? Além dessa pessoa que você colocou na mesa, tem uma pessoa nova, assim, que vai surgir. E vai te interessar bastante, olha. Pode ser que depois de conhecer alguém, você comece a olhar essa pessoa amada, esse ser de luz aqui que você colocou na mesa, esse ser humano, com olhos diferentes, tá? Pode ser que você comece a olhar de uma forma diferente essa pessoa que você gosta. Aí eu vejo aqui alguém, provavelmente essa pessoa que você pensou no início do vídeo. Eu vejo vocês dois mais próximos, como um casal. Mas eu vejo essa terceira pessoa chegando aqui na tua vida e te deixando confuso, confusa. Tem muita química, rola muita química entre você e essa pessoa que você gosta? Sim. Mas vai rolar uma química também por essa pessoa nova que está surgindo. Olha, eu vejo aqui essa pessoa agindo inconsequentemente, a pessoa amada que você pensou, tá? Ela está agindo inconsequentemente, sem pensar muito no que faz. Essa pessoa, ela está com a vida detonada, bagunçada. E olha, ela vê em você um colo, tá? Ela vê em você um colo. Mas ela está com a vida toda bagunçada, toda detonada. Essa pessoa, ela vai se aproximar de você. Vai se aproximar sim, olha. Meio que sem jeito, mas ela vai se aproximar de você. E é próximo à energia de espadas, à energia de rapidez. A relação entre vocês pode sim ter futuro, olha. Após um longo período de isolamento, eu vejo aqui uma retomada. Essa pessoa tem te espiado bastante. Tem te observado de longe. E aqui esse sete de espadas, nesse tarô, especialmente, tá? Ele tem, sim, esse contexto de espionagem, de ficar observando de longe, tá? Essa pessoa amada, ela tem te observado bastante. Você nem imagina o quanto essa pessoa se interessa por você. Quando essa pessoa escuta o teu nome, ela treme nas bases, tá? Se ela escutar o teu nome em algum lugar, ela já começa a prestar atenção. Se ela ler o teu nome em algum lugar, ela já vai ver o que que é. O que que você escreveu. O que que você postou. Se ela escuta alguém falar algo de você, ela já corre saber o que é, tá? Está muito interessada, interessada em saber tudo o que está acontecendo com você. Só não se aproximou ainda porque está com a vida bagunçada, está uma bagunça. E eu vejo que essa pessoa, ela não mudou nada. Ela vem como ela sempre foi. Eu vejo que é uma pessoa tão... Às vezes ela é mal-humorada. E eu acho que essa questão do mal-humor é uma coisa que pesa pra você. Porque quando a espiritualidade colocou uma nova pessoa aqui, A espiritualidade frisou, né? O bom-humor. E essa pessoa aqui, a espiritualidade está frisando o mal-humor. Então essa pessoa, esse ser de luz que você trouxe pra mesa, esse ser humano, É uma pessoa instável. Com humor instável. E isso pega muito, né? Isso deixa você, assim, triste. Porque você nunca sabe se é por sua causa ou não que essa pessoa está agindo assim. Olha, eu vejo a sua insegurança. Marcou a tua insegurança aqui na mesa. Caiu um enfocado. E eu vejo também vocês com um estilo de vida muito diferente. Pra vocês ficarem juntos, vocês teriam aí que adequar muitos pontos, tá? Se você resolver ficar com essa pessoa, você terá que fazer muitos ajustes. E você sabe disso. Essa pessoa está se sentindo só, está se sentindo solidão. E essa pessoa te sente de uma forma diferente nos últimos tempos. Tem uma relação de mudança aqui, ou mudança de residência, mudança de emprego. Estou vendo que essa pessoa está passando por algum tipo de mudança. Caiu um camaleão aqui na mesa, tá? Mudança. Está mudando de pele. Está mudando de cor. Está mudando de time. Alguma coisa essa pessoa está fazendo. Está mudando. E pode sim ser pra evolução. Por que não, né? Uma mudança que trará evolução para o relacionamento de vocês. Eu vejo um avanço no relacionamento de vocês. E esse relacionamento tomando um novo patamar. Subindo para um novo patamar. Lembrando que essa pessoa não mudou. O relacionamento sim pode ir para um novo patamar. Mas a espiritualidade está sempre colocando aqui, de uma maneira ou de outra. Que a situação entre vocês pode mudar. Mas a personalidade dessa pessoa, não. Então você pode esperar algo diferente dentro do relacionamento. Mas a personalidade da pessoa é a mesma. É uma pessoa com uma personalidade forte, difícil. E isso não vai mudar. E é bom que você saiba que tem possibilidade de você trazer essa pessoa para perto de você. Mesmo porque essa pessoa se interessa, espia, procura saber, tudo mais. É uma pessoa que não se desligou de você. Não se desligou de você ainda, tá? A pessoa que está ligada em você ainda. Não se desligou. Mas você tem que entender que essa pessoa não mudou. Ela se aproxima de você, mas ela não mudou, não mudou nada. E como eu disse, se a pessoa vem te sentindo de uma forma diferente, ela acha que você está agindo de uma maneira diferente. Ela está tentando entender o porquê. Tem uma proposta também dentro desse relacionamento. Pode ser que essa pessoa te traga uma proposta. Não é a proposta dos seus sonhos. Mas já é uma estabilidade. No amor a gente vê claramente esse avanço aqui, olha. Um avanço na sua situação amorosa. Você deixando para trás, dominando uma situação difícil. A rainha de espadas aqui, olha. Como você é forte. Como você tem determinação e sabe o que quer. Muitas coisas vão mudar. Você pensa que não tem como acontecer. Mas tem como acontecer sim. Vai ter mudança sim. Dentro da situação de vocês. Olha aqui. Mudança. Mudança na vida sentimental. Essa pessoa que você trouxe para a nossa mesa, te vê como algo bom. Como um prêmio. Uma pessoa boa. Evoluída. E tem muito o que agregar na vida dessa pessoa. Vê você como um prêmio. E olha só. Uma advertência aqui. Uma advertência da espiritualidade. Dizendo para você tomar cuidado com o que você fala com uma mulher. O que você conta para uma mulher. Uma mulher de cabelos compridos. Cabelos escuros. Cabelos um pouco mais compridos. Você tem desabafado com uma mulher. E essa mulher é invejosa. E ela te critica muito aí. Por causa da tua vida amorosa. Vive te criticando para os outros. Por causa da tua vida amorosa. Cuidado. Você conta. Pode ser que ela passe adiante. Tá? Olha. Aqui caiu. O enforcado e a torre. Mostra. Um sacrifício. Um sacrifício muito forte. Algo que você sacrificou. Algo que você colocou tua energia. Colocou tempo. Colocou amor. Tá? Eu vejo que você se sacrificou bastante por causa desse amor. Por causa dessa pessoa. E aqui a espiritualidade ela mostra vitória. Após um longo período de espera. De renúncia. Vitória. E essa carta também indica que essa pessoa que você trouxe para a nossa mesa tem uma dívida espiritual com você. Enforcada e torre, gente. Dívida espiritual. Karma. Você está amarrado. Amarrada de alguma forma nessa pessoa. A carta indica... Indica que tem uma ligação forte entre vocês. Momento de provação seguido por momento de superação. Você superando as dificuldades. Eu já começo a ver isso aqui na mesa. Vamos jogar os dadinhos. Vamos levantar os dadinhos. Olha, a espiritualidade está dizendo para você buscar a orientação divina. Busque uma orientação divina. Se espiritualize. Porque o universo está pronto para te entregar algo. Algo que você pediu. Algo que pode ser a solução de um problema antigo que você vem atravessando. Algo que vem para as tuas mãos. Diretamente aí do cosmos para a tua mão. Então receba. Abra os braços. Receba isso que vem chegando. Que é a solução de um impasse antigo. A energia dessa pessoa que você pensou colocou na mesa foi muito pesada. Muito pesada. Estou sentindo. E olha, vocês tinham muito, muita coisa em comum. Muitas pessoas achavam vocês, vocês dois, quando viam vocês dois juntos. Viam vocês como o casal perfeito. Olha. Um, um. Dois, dois. Um, dois. Olha, casal perfeito. Perfeição aqui na mesa. E essa separação, esse afastamento, trouxe muita tristeza para a sua vida. Parece que você nunca conseguiu se recuperar disso. Até o momento você não consegue se recuperar, não conseguiu se recuperar dessa separação. Algumas pessoas que clicaram nesse vídeo, pode ser que sejam até casadas. Olha, tem um número de pessoas que clicaram aqui que eram casadas ou viviam juntos já há algum tempo com essa pessoa. Então, isso foi um baque para você. Tem uma energia de divórcio. Aqui também na mesa eu senti a energia do divórcio. Pode ser que você tenha se divorciado dessa pessoa, ou para um pequeno número de pessoas que estão assistindo, Essa pessoa tem que se divorciar de alguém para ficar com você. Eu vejo um divórcio aqui na mesa. E tem um avião passando agora. Não sei se vocês estão me escutando. Muito barulhento. O firmando é um sinal, gente. Um sinal dos céus. O avião está no céu. Olha, um divórcio vai sair. Eu acho que tem um grupo de pessoas. Olha, me veio agora. Eu vou falar para vocês como me veio aqui. Como a espiritualidade passou para mim agora. Olha, tem um número de pessoas que estão assistindo esse vídeo que estão esperando uma situação se regularizar, se resolver. E olha, aqui eu vejo a solução. Se é um divórcio que você está esperando, um divórcio ou uma situação de compromisso mais sério, aqui eu vejo essa pessoa se desvinculando e vindo para você. Porque existe muita paixão, existe desejo, mas vocês vão ter que conversar. Vocês vão ter que conversar, tá? Essa pessoa lá se arrependeu, olha. E a espiritualidade diz que vocês vão ter que conversar antes de colocar as coisas em ordem. E essa foi a minha mensagem para você no dia de hoje. Lembrando que tem vibração de amor no canal hoje. Basta você deixar os nomes ou as iniciais do casal aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Mais tarde, eu vou vibrar a reconciliação aqui no canal. Então, fique à vontade. E você que assistiu o vídeo até o final, deixa aqui embaixo, Davi, eu fui até o fim. Esse vídeo falou comigo. Me conte um pouco aqui da sua situação, o que está acontecendo. Eu vou adorar passar e ler. E eu tenho certeza que muitas meninas, muitos meninos que assistem os meus vídeos gostam também de ler. Aí, de repente, é até uma fonte de apoio. Lendo, servindo de exemplo e ajudando o próximo aqui embaixo nos comentários. Beijos no seu coração e até o próximo vídeo de catada. Mahalo!